Kit da Milon, tanto feminino quanto masculino, esse kit tem a referência de número 12, ele é uma grade total sem baby, ele vai do 1 ao 14, são 50 peças, sendo 10 conjuntos e 40 avulsos, o avulso vestido ou camiseta. O valor total desse kit é 2040 e o valor por peça fica 40 reais e 80 centavos, dentro do feminino são 4 conjuntos e 20 peças avulsos e na grade do masculino 6 conjuntos e 20 avulsos, 100% desse kit foi filmado. Tchau, tchau.